Música Isenção de imposto de renda para aposentados com doença grave não se estende a trabalhadores ativos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A primeira sessão do STJ fixou tese de que a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentados que tiveram acidente em serviço ou doenças graves não pode ser aplicada a trabalhador com doença grave que esteja na ativa. Os ministros chegaram a esse entendimento em julgamento de recursos especiais repetitivos quando o colegiado uniformiza a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. Isso evita controvérsia sobre o tema, gerando economia de tempo e segurança jurídica. Os ministros firmaram tese baseados na jurisprudência já consolidada do STJ de que é impossível a isenção do imposto de renda para as pessoas em atividade. O ministro relator, Og Fernandes, considerou que nos termos do Código Tributário Nacional a legislação que disciplina a isenção deve ser interpretada de forma literal e não cabe ao intérprete estender efeitos dessa norma, o que para o ministro é um papel do poder legislativo e não do judiciário. Legenda Adriana Zanotto